Nesse vídeo irei apresentar o Mindstorm da Lego Sejam bem-vindos ao canal Arduino Brasil Eu me chamo Nascimento Júnior e trago mais um vídeo para vocês Nesse vídeo iremos falar sobre esse produto da Lego Que é o Mindstorm Nessa versão ele vem com 5 possibilidades de você montar o seu robô Então nós teremos uma playlist no canal Tratando sobre a montagem e a utilização desse produto Então vamos conhecer o conteúdo do Mindstorm Bem, a primeira coisa que a gente vai ver que vem no kit é o livrinho do Mindstorm Então aqui ele mostra as 5 possibilidades que nós temos para criar com esse kit Então a gente tem o Tracker, o Spiker, que seria tipo um escorpião O Heavy Storms, o Gripper e o Raptor Então são as 5 versões, abrindo aqui o manual Ele fala que ele vem impresso ensinando a utilizar o Tracker Vem no próprio manual E os outros 4, o Creeper, Spiker, o Raptor e o Everstorm E você tem que baixar o PDF Então aqui o primeiro, a gente vai montar nessa ordem O primeiro é o Tracker Então aqui vem com as instruções A partir da página 8 Está mostrando aqui Vem as informações do Tracker E os outros, ele mostra o QR Code Então você vai baixar o PDF usando ali o aplicativo QR Code Para você ser jogado e baixar os PDFs Então referente a cada um, eu vou deixar na descrição do link Na descrição do vídeo O link para os PDFs Então a partir da página 8 Você começa a montagem do Tracker Eu vou mostrar o que mais vem Além do livro, claro Vem tudo embaladinho Que é referente ao qual objeto você vai montar Esse aqui está parecido com Everstorm Então são conteúdos dele Aqui tem uns que tem os pneus Então você vê, vem tudo lacradinho Vem esse aqui Que é o centro de processamento E a gente Reparou, você tem que apertar aqui Então você precisa das 6 pilhas A 1.5V Então você já precisa Não vem com Com Ming Storm Então se você vai comprar um Você já sabe Depois já tem que comprar Essas Pilhas De preferência Recarregável Tem também os adesivos Então vem com esse adesivo aqui Esse aqui provavelmente É do Tracker Ou o Gripper também vai usar ele Tem essas duas peças Que vem avulsas Que eu não identifiquei De quem que é Mas depois a gente vai detalhar Cada componente De quem pertence Então aqui ele tem as entradas Ali O que mais Tem aqui os conectores Aqui ele tem telefone Tem aqui o cabo mini USB Também serve no Arduino Uno Você vai ter aqui os conectores Para montagem Tem vários pacotes Aqui tem esse Que já são azuis Nós temos A do preto também E aqui tem mais um Aqui tem as rodas Esse aqui Provavelmente Não dá meio para identificar Mas deve ser do Do Spyker É do Spyker Porque tem a As perninhas Não é do Scorpion A gente tem E temos essa aqui Que provavelmente É do Evern Storm Ou do Ou do Gripper Também Que a gente vai ver Com detalhes E por último Tem mais esse pacote Então são vários pacotes Para você Estar fazendo a montagem Esse vídeo Era só para apresentar mesmo O que vem dentro Do Do Mini Storm Um brinquedo desse Em média Ele está custando Aqui no Brasil 2.600 reais Então não é um brinquedo Para qualquer pessoa É muito caro Chega no Brasil Eu vou ver Quanto que fica Isso comprando Nos Estados Unidos E vou postar Algum link De algum lugar Que vende Ele Um preço Mais acessível Mas É isso aí A gente vai fazer Outros vídeos Montando Demonstrando O funcionamento De cada um deles Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Acompanhe Essa nova playlist Clique em gostei E se você Não é inscrito No canal Se inscreva Até o próximo vídeo Hasta la vista